Olá, tubarões. Meu nome é Luana, sou fundadora da Confeitaria da Luana. Meu nome é Marina, sou responsável pelo comercial e pelo marketing. E eu sou a Júlia, sou responsável pela produção e pelo financeiro. Nós somos mãe e filhas juntas nesse negócio. Hoje estamos em busca de 550 mil reais por 10% da nossa empresa. Eu comecei a fazer cupcakes em casa há mais ou menos 11 anos atrás. E o boca a boca foi tão rápido que na minha casa já tinha três geladeiras, estava tomada por embalagens. E foi quando nós nos demos conta de que talvez pudesse virar um negócio. E aí minhas filhas resolveram se juntar a mim. E eu achei ótimo, porque uma é publicitária, a outra é formada em gastronomia. E aí me ajudaram tremendamente a profissionalizar e fazer de fato uma empresa. Hoje a gente vende para os clientes através das encomendas na fábrica, para festas corporativas e também eventos sociais. Temos duas lojas físicas e estamos em obras para a abertura da nossa terceira loja aqui em São Paulo, num shopping de alto fluxo. Gostaríamos de convidar vocês para participar da nossa expansão. Agora vamos ao que interessa, uma degustação. Meu Deus do céu. Muito obrigada. Muito bom, né? Muito obrigada, Luana. Parabéns. Conta um pouquinho a estrutura de vocês. Hoje a gente tem uma fábrica em Pinheiros. Que tamanho? Ela tem 200 metros quadrados, é pequena. A gente tem lá a fábrica, a loja de fábrica e o escritório. Ela é uma fábrica relativamente ociosa hoje, então a gente tem um espaço para crescer. Capacidade de produção. Usando aquela mesma capacidade de produção, mas ela é limitada. Hoje a gente está com duas lojas, a gente está abrindo uma... Aonde? Uma é a loja de fábrica em Pinheiros, a outra é no shopping Vila Olímpia e a terceira que a gente vai abrir segunda quinzena de julho é no shopping Bourbon. Quanto vocês gastaram para montar essa loja? 500 mil, incluso o ponto. Qual a metragem? 48. Qual a metragem da loja do Vila Olímpia? Tem 13 metros quadrados. Você fez algum cálculo para saber qual é o retorno desse investimento, desses 500 mil que vocês puseram lá? Três horas. Para ela ser maior e ter o público mais aderente, a gente acredita que ela vai vender mais. A gente espera uma margem de 15% na loja e mais 10% na fábrica. Então como a loja é nossa, a gente pode chegar a 25% de lucro. Mas por quê? Isso é que eu não entendo. Eu não entendo essa. Porque ela deixa 10% na fábrica. São duas unidades de negócio. 10% de resultado na fábrica e 15% de resultado no ponto de venda. Porque a fábrica vende para a loja por 38% do preço de varejo. Você faz venda, venda? Faço venda. São empresas diferentes. Ah, e tem sócios diferentes? Somos nós três. Mas você sabe que você está tendo bitributação, né? Sim. Você devia fazer transferência. Por que não fez isso? É, está sendo bitributada. Por enquanto a gente está no simples. Se a gente fizesse uma empresa só e fizesse a transferência, a gente iria pular de patamar no simples e o imposto seria maior. O que você tem de diferencial, assim? O que faz uma pessoa sair de casa e ir na sua loja? A gente, ao longo dos anos, foi criando muitos produtos. E a gente ficou conhecida pela criatividade nos doces. Então, assim, a gente lança produtos novos todos os meses. E os doces são, além de bonitos, eles são sempre muito gostosos. E eles não têm conservantes. E eles são feitos aterzanalmente. Quando você diz artesanal, você consegue estabilizar esse produto para fazer entregas em outros lugares? O nosso projeto é construir uma nova fábrica que vai conseguir atender 25 lojas em São Paulo. Essas 25 lojas é um número que a gente fez a partir de um... Eu tirei de um estudo que a gente fez de viabilidade de franquia. Eu queria pegar esse gancho. Se eu fosse comprar uma franquia sua hoje, de vocês, qual o tamanho que ela tem? O nosso projeto de franquia, ele prevê uma loja em shopping de 20, 22 metros quadrados e loja de rua com 40, porque aí precisa de mais espaço dentro. Mas deixa eu te cutucar. Você tem uma de 13, uma de 42, você está me oferecendo uma terceira que não existe. A pessoa vai te perguntar, falou... Qual o formato? Qual o tamanho? Quero conhecer. Quero conhecer. Esse aqui é conta festa. Eu vou escrever a teoria dos 40 metros quadrados. Tudo embaixo de 40 metros quadrados funciona. A gente estava procurando uma loja menor. Essa loja enorme foi uma oportunidade, na verdade. Era a única loja que eles tinham vaga e eles ofereceram para a gente. Pelo teu mix de produto, você deveria pensar em diminuir o tamanho da tua loja e não aumentar o tamanho da sua loja. Eu gosto muito de trabalhar nos 80, 20, ou seja, isso é o que funciona, né? Ou seja, o meu faturamento sair de 20 produtos, 80% do meu faturamento. Vocês têm isso. Temos. Então vocês não precisam ter uma linha tão grande, muito menos um lugar tão grande. Vocês têm que diminuir. Fiquei tão preocupado em vocês abrirem uma loja de 45 metros quadrados, meu. O primeiro ponto de venda que eu fui para um shopping, eu não tinha dinheiro para abrir a loja. E aí eu abri o quiosque. E graças a Deus, eu já ali já achei um negócio que eu falei, puta, eu posso multiplicar, porque a conta fechava muito, entendeu? E vocês têm que achar, gente. E eu acho, a sensação que eu estou, que não está nem nos 45 nem nos 13, entendeu? Está nos 20, 22. Tem que ser muito posto firme para isso. Então, pelo fato de você não ter achado, falar assim, olha, isso que eu tenho para oferecer para você, meu franqueado, eu estou fora. Eu não vi nenhum diferencial realmente de falar, olha, nossa, eu adorei os doces, são muito bons mesmo. Mas eu não sei se amanhã eu vou falar, vou sair daqui e vou lá na doceira comer esse doce específico, eu não vou achar isso em outro lugar. Então, por esse motivo, eu estou fora. Eu comecei com a minha mãe. Então, ver vocês, assim, foi uma coisa, volta tudo na cabeça. Só que teve uma coisa que foi muito importante, principalmente nesse aprendizado em alimentação. A operação por si só dá um trabalho danado. Por quê? Porque vocês têm a operação e vocês têm uma mini indústria, uma mini fábrica. Então, tem uma divisão de foco que é muito importante nesse momento de vocês. Como eu não senti esse viés estratégico de como vocês vão crescer, por isso eu estou fora. Então, acho que vocês têm alguns canais para cuidarem, fortalecerem mais o faturamento, para num próximo momento tornar-se atrativo, para a gente pensar em fazer uma expansão. Então, por esses motivos todos, né, eu queria dizer para vocês que eu estou fora. E o que vocês pretendem fazer com esses R$ 550 mil? A gente quer montar a fábrica. Porque hoje, na nossa fábrica... Mas você está com ansiosidade na tua fábrica? Hoje, na nossa fábrica de Pinheiros, a gente consegue atender, fora essa loja que está em construção, mais duas. O plano é vender 25 lojas. Eu não quero ter o franqueado e não ter como atender. É que está, esses 25 lojas que eu não consigo validar sem eu conhecer todo esse teu mix, entendeu? Está muito difícil para mim fazer isso. E por esse motivo eu estou fora com muita pena, porque eu gosto muito do setor, gosto muito... Combina muito com um outro negócio que eu tenho de pão, que eu poderia, de alguma forma, ser no mínimo cliente. Mas eu fazer uma oferta para vocês, para mim fica muito difícil, porque eu teria que condicionar a tanta coisa, para ver, que eu realmente, eu não sei. Mas faz uma oferta, Joel. Bom, então eu vou fazer uma proposta condicionada a isso. Pronto, vou fazer. Eu estou com muita vontade de fazer. Eu vou oferecer os R$ 550 mil, só que eu quero... Eu quero dividir em quatro, eu quero 25%. Só vou condicionar exatamente a isso, quer dizer, eu preciso entender o seu sistema de franquia e ver como é que eu posso colocar. Lá eu estou vendendo toda a parte de pães e salgados e eu gostaria de ter alguma coisa de doce, mas não é a especialidade deles. Não seria nem juntar, na verdade, seria uma fornecer para a outra com a sua marca, com todo o seu espaço. Querem dar uma pensada? Queremos. Podemos conversar. Por favor, fique à vontade. Vou rever o projeto, né? Não foi? Agora, para mim, encaixa como eu estou precisando de doce. Não sei. É que tem que ter uma condição, né? Uma condição imutida, né? É, condição que ele vai adorar se não me derrubar. Agora, eu vou te dizer, eu gostei muito do doce. Muito, muito, muito. Sim. Pode falar. Bom, João, a gente vai aceitar a sua proposta. A gente está muito feliz. Obrigado. Que bom que eu vou começar. Uma proposta um pouco diferente do que a gente tinha pensado, mas pode funcionar. Obrigado. Parabéns, gente. Sucesso. Por favor. Obrigada. Parabéns, viu? Shark Tank Brasil, sexta às 10h, no canal Sony.